O futuro ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, participa hoje de um seminário de combate à corrupção aqui no Rio de Janeiro. Então nós vamos saber mais sobre esse evento com a repórter Alessandra Lago ao vivo. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Luciana. Bom dia, Marcelo. Começou agora há pouco o Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. Esse evento é organizado pela Fundação Getúlio Vargas e reúne acadêmicos, servidores e entidades da sociedade civil. Agora de manhã há painéis sobre a percepção da corrupção e os prejuízos para o país e as iniciativas de prevenção ao crime. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, participará à tarde de uma mesa sobre a repressão dos crimes de corrupção e a recuperação de ativos. Ontem, o Cristo Redentor foi iluminado de verde e amarelo em apoio às medidas contra a corrupção. Foi uma iniciativa da Arquidiocese do Rio de Janeiro, da Polícia Federal e da Associação dos Delegados da Polícia Federal e fazia uma alusão ao evento que acontece hoje aqui na FGV. A agenda do futuro ministro da Justiça, além do simpósio, Sérgio Moro vai participar de um evento em comemoração ao bicentenário da Escola de Direito de Harvard, organizado pela Universidade Americana, aqui no Rio de Janeiro, no prédio da Bolsa de Valores, no centro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Alessandra.